Muito bem, hoje é dia 30, são duas e pouco da manhã e eu tô em 76% no ano, hoje os meus capítulos estão lá, ok, foi primeiro do Nico, depois do Léo, nosso suicida, dois suicidos no caso né, depois da Rana, depois da Piper, eu tô de novo. É, então, o meu avô não pensava, tipo assim, eu começo num personagem e eu acabo nesse personagem pelo outro dia, e vamos começar aqui, o que diabos está acontecendo, né, bom, com o Nico, Bom, a nossa parada, a nossa cidade onde eles pararam dessa vez foi na cidade de Buford, sim, tem o mesmo nome da mesa do Léo, roubaram o nome da mesa do Léo, obviamente né, nem foi a cidade que foi nomeada pra mim não, imagina. Mano, é uma outra coisa, o Nico, ele está literalmente com medo de dissolver nas sombras, o menino está com medo da própria das sombras, da escuridão, e eu falei. Mano, o Nico não gosta dos caçadores, eu já tento falar daqui, eu não gosto delas, ele ficou meio, ele, quando a Rana sumiu, quando a Rana sumiu, quando a Rana tinha que deixar as caçadoras, ele literalmente ficou bravo, pensando que as caçadoras tinham pegado outra pessoa importante pra ele, pessoa importante, e a Rana tá na merda, né, Depois de quem viu aqueles gasparzinhos passados, ela ficou na merda, ela não tá comendo quase nada, aí o Nico tenta aconselhar ela, ele dá um exemplo, que, basicamente, voz é pra ser usada, senão você tá na metade do caminho pra ir lá nos, naqueles campos em que todo mundo fica vagando, sem memória nenhuma, onde ele ia ser o Hazel. Mano, ao menos é tipo, essa é só conversa motivacional. Aí tá. A Rana começa a falar sobre a vida dela pro Nico, ela fala o descendente dela, em observação, um dos descendentes da Rana é um pirata. O Nico literalmente fala que ele gosta de piratas. Ai, gente. Até que gostou do filho de Pessoidão, né? Aí, beleza. A Rana começa a falar do pai dela, só que, tipo, assim, eu falo, não consigo mais falar, não consigo mais falar, não consigo mais falar, não consigo mais falar do meu pai. Ai, o Nico, tá. Eu vou falar do meu, o Nico resolve. Eu vou falar do meu, do meu, do meu, do meu, chôfair zumbi francês. Que é, de se resolveu. Eu quero te dar um presente. Vai te falar, deu o quê? Um zumbi, motorista, francês. Ele vai, que vai levar o menino pra qualquer lugar, porque, como é, você não consegue levar o menino pra qualquer lugar, então vai zumbi, né? Aí, isso faz a menina se abrir. Resumindo, pai da Rana. O pai da Rana era bom. Ele amava a deusa, queria que a deusa amasse ele. Ele voltou da guerra, voltou como herói, teve uma conversa lá com a deusa, acabou se tornando, virando com, começou a ficar paranoico, do tipo de ficar paranoico com as próprias filhas, que as próprias filhas dele eram inimigos. Porque a conversa com a mãe da Rana, tipo, meio que fez ele pensar que o destino da família, entendeu? Que o legado da família tava comprometido. Bom, basicamente, depois de achar que as filhas dele eram inimigos, ele começou a ser, ele começou a ouvir Gasparzinhos na casa. Ele, basicamente, literalmente, se tornou um fantasma, ele meio que se tornou o que, não é, a mãe do Jason, que ela era um resto, basicamente. Ele se tornou um resto por, tipo, aos pouquinhos. E aí, a Rana e a Rana fugiram, quando, aí, quando, elas fugiram. Quando voltaram, o pai dela tentaram matar ela. O pai dela estava putaço, ele atacou uma cadeira na cabeça da Rana. A Rana ficou, pensou que a Rana estava morta. E, no momento de Rana, e também, para se defender, ela matou o pai dela. Pra lembrar, aqui na Nova Roma, esse negócio aí de matar pro parente é meio que, literalmente, não é muito bem visto. A punição é morte. Mas, no pior, a Rana se culpa por ter matado pra ela. Ela fez isso por ser... Isso foi a legítima defesa, gente. Aquele velho é louco. Teoricamente, ela matou um fantasma. Mas, obviamente, a Rana se culpa muito por isso. Quando a Rana estava falando aqui, ó. A Rana fala, você não matou o seu pai. O homem já estava morto. Você só libertou um fantasma. A verdade, tipo, isso não importa. Se uma palavrinha disso sair pro camento meio sangue, pro camento Júpiter, uma vozinha lá no fundo, sabe, completa, você seria executado. E adivinhem quem chegou? Bryce, aquele psicopata. Ele ouviu tudo que a Rana falou pro Nico do pai dela. Bom, esse filho da mãe, literal, pra não falar outra coisa, né, ele conseguiu erguer uma armada de esqueletos que nem o Nico conseguiu erguer porque alguma coisa funcionava no pai dele. E o Nico, tadinho. O Nico sabe que na próxima viagem de sombras, também que ele vai dissolver em cinzas, vai dissolver em sombras. velho, dá merda que ele não pode usar o poder do submundo, né, não é à toa que o Nico disse, velho, nada de poder submundo, né, porque o militar está morrendo depois de usar tanto assim, né. Mano, esse menino, esse é o Bryce, ele é tão psicopata que ele fala em torturar o treinador. Mano, ele quer fazer de dor no nosso sátiro, o meninzinho. Ah, mas vai pra merda, viu. E mano, o Nico sobe. Aí a Rana fala, tá, não preciso fazer nada, a Rana fala, a Rana fala, leva a Bento da Tatoo, Nico, a gente faz o que você quiser, Nico. Aí, ah, o Bryce lá, ah, tô louco pra você ser obrigada, forçada a falar com o seu pai, eu espero que eles se executem lá numa fábrica, não sei qual é. E ele fala, eu mal posso, eu não posso esperar até que seu pequeno segredinho seja descoberto. Falou de segredinho, mexeu com o lado pessoal do Nico. Porque exatamente nesse momento, ele repete a última frase, até que o seu segredinho se torne conhecido, o Nico, explodiu de raiva. Eu acho que o Nico é um pouquinho, tipo, ele... Eu tenho referência a esse segredinho, acho que foi mais, sabe, literalmente o Nico foi forçado a ser de dar mais, que é no segredo dele. Então o Nico ficou meio... Ele fica meio abalado quando se fala de segredo. Mano, o Nico invocou o capiroto. Mano, o menino. Mano, não tinha mais Nico. Aquele dali era o filho do senhor, do submundo. Porque, mano... Mano, o Nico traz o esqueleto, abre a terra. E... Mano, quando o Bryce tá tão acessado que ele pede, por favor, o Nico, tipo assim, o que é essa palavra? A morte não tem misericórdia. Ai, merda. Mano, o Nico, literalmente, faz o cara virar um menino. Faz o cara virar, tipo, uma daquelas pessoas, daqueles campos lá que a maior parte dos seres humanos vão pra lá, que é onde a pessoa não tem memória, não sabe quem é, não sabe nada. Mano, eu juro. Eu achei merecido pra esse filho da mãe. Eu achei merecidíssimo. O Nico... Será que ele vai ter alguma cena pra ver esse filho dessa nos próximos dias? Ai, eu não reclamaria. Eu não reclamaria, não. Obviamente, depois de dar tanta força sobre o mundo, que, literalmente, o Nico fecha, pra mim, fecha o cara dentro da terra sem memória nenhuma. O Nico Tumai, obviamente, né? Mano, o Nico, obviamente, semeralha tem um montão de sonho, um deles envolvendo a Deus da Miséria. Irmã, o que é o que a Deus da Miséria disse pra ele? Criança de Hades, o que mais eu poderia fazer pra você? Você é perfeita, tanta dor. Mano, a Deus da Miséria admitiu que o Nico que não consegue mais fazer porcaria nenhuma pro Nico se tornar mais miserável. O Nico passa três fucking dias inconsciente o nosso querido, a Renna e o treinador foram, o treinador acabou conseguindo acordar o Nico por conta lá de um, de uma cura de natureza que o, que o Nico, que ele fez pro Nico. Aí, tipo assim, mano, tadinho do Nico. Que, mano, ele pensa que a Renna e o treinador, tipo assim, vão ficar com ódio dele, vão ficar com medo dele, eles que vão, que eles, eu, tipo assim, o Nico tá surpreso que eles ficaram, eles perderam três dias em vez de ficarem a distanciar de alguma forma de levarem a Atena pra acampamento, porque o Nico não vai conseguir me fazer viagem nas sombras. Ou seja, eleitoricamente é inútil, entre belas aspas. Não, ele tá com medo, ele ficou com medo que, tipo, vocês vão temer eles. Só que, obviamente, obviamente, porque o treinador e a Renna não iam ficar com medo dele, dele, e a Renna falando que eles são amigos, e o treinador falando que todo mundo fica bravo, mesmo, um, todo mundo fica bravo, gente, até mesmo, um, 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 um treinador. Mas, mano, é literalmente, eles, tipo, não se importam que o Nico teve literalmente uma, literalmente, tipo, bem assustador em, um, uma coisa, não sei, que o Nico ficou totalmente assustador nesse momento. Ele, não se importaram, tipo, e o Nico não entendeu como assim eles viram quem eu sou e estão de boa com isso. Como que eles não estão me julgando? Mano, o Nico, literalmente, ele não entende. Mano, é tão bom ver o Nico ser aceito. Finalmente, gente, finalmente. Esse menininho tá precisando terapia mesmo. Bom, pra mim, o treinador arena e o Nico é meio que é uma família bem estranha, mas que deu certo. Bom, o treinador fez os contatinhos lá, perdi um pouco pra outra pessoa, perdi outra pessoa, perdi outra pessoa, perdi um pouco pra outra pessoa, perdi outra pessoa. Basicamente, ele conseguiu ajudos do Pegasus, literalmente. O Pegasus, não é tipo um Pegasus qualquer, é o Pegasus que veio de literalmente da Metusa. E aí, vamos para o capítulo do Leo. Bom, a gente já começa as coisas bem, tomando sorvetinho. Mano, o mundo pra acabar tipo assim, dois dias e o pessoal do Sete tá tomando sorvetinho, menos o Frank, que é o que ele falou, por que tu loura e tu loura e tu loura? Não pode ser um cerveja. Mas, mas, por que não? O Leo não tá acabando, não, só mentira. Bom, pessoal, vai pra ilha de Delos, que foi onde o Apolo e a Temus nasceram. E, o Leo tá com uma ideia, que ele tem conversado com a deusa Nike, Nike, e ele tá tendo umas ideias, sabe? tipo, como para a guerra. Obviamente, não é uma ideia boa, né? O Leo é um meio suicida. Mas tá, o pessoal vai lá falar com a Hazel, o Frank e o Leo, eles vão lá conversar com o Apolo e a Temis. E, basicamente, o Apolo tá odiando o que tem, viu? Porque, basicamente, o que tem meio que enganou o Apolo. Zeus tá puto com o Apolo, tá culpando todo o Apolo e continua culpando, Porque os próximos livros, depois de Oráculo de Apolo impõe as prevações de Apolo, né? O Oráculo da Darf na Oráculo lá do Apolo foi invadido de novo pelo antigo inimigo dele. Então, tá todo mundo na meta, basicamente. A Pauta era a meta. Aí, aí o Apolo quer matar o Leo. Só pra deixar claro. Aí, beleza. a Tênis pega a Hazel Frank, que eles têm que compartilhar algumas coisas lá da Legião, que ela quer compartilhar umas fofoca. E, primeiro, o Leo pergunta, tipo, ele conta o plano dele que ele quer fazer pra parar a Gaia pro Apolo. E pergunta, será que pode dar certo? E o Paul diz assim, ah, talvez. Talvez você consiga. E, mano, tá confirmado. Dois delas confirmaram que o plano do Leo pode funcionar. ou seja, meu pai de céu. Então, basicamente, pra conseguir, o que eles querem com o Apolo? Eles precisam basicamente da cura lá. O Apolo não tem a cura da... Porque basicamente traz pessoas de volta à vida. O Apolo não tem a cura porque foi um dos filhos dele que sentou, que foi lá o deus dos... dos médicos, ou seja assim. aí o Leo faz um próprio instrumento dele, faz um instrumento que é o Valde... Valdezinador. Alguma coisa assim. Valde... Valdezinador. Aí o Apolo fica apaixonado por esse novo instrumento que o Leo criou e fica querendo a qualquer custo. Aí, tipo assim, pra fazer um acordo, o... 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 o Apolo fala onde... onde que tá o filho dele pra conseguir ser feito a bodega da cura. Fala que o filho dele vai fazer a cura e entra no último ingrediente da... pra fazer a cura que... o que... os ingredientes são o... negócio lá que os primos do Frank que deu pra ele. Aquele negócio que a... Piper capturou lá na... no templo de medo e... florzinhas amarelas. Florzinhas amarelas que o Apolo colheu pro Leo. Aí, beleza. Eles fazem um acordo. Aí, o Zeus é os homens e aí a gente vai ver o que contém que ela... qual foi a fofoca que a Tênis contou pra... pro... pra Hazel e pro Frank. Literalmente, a... a... a Tênis contou que o filho da mãe do que teve ele tá fazendo umas catapultas lá que são as mais poderosas de todas e esse burrice literalmente meio que colocou a legião do acampamento Júpiter de uma forma de tanto monstro lá dentro que os monstros vão tipo assim vão atacar o acampamento pro Frank pra conseguir completar o plano que ele tá pensando aí ele... ele conta, né? Pra Hazel e pro Frank o plano dele. O plano que ele tá pensando que ele vai fazer. e mano... Mano... É triste, é triste. A Hazel dá até um abraço no Léo e o Frank dá um abraço nos dois e os dois concordam não é de dar. Aí beleza vamos achar o bendito do filho lá de Apolo. Basicamente primeiro ele tem que entrar no meio que uma fechadura gigante e a gente descobre que o Léo construiu uma garra gigante. Por que não, né? Por que não construir uma garra gigante? Ele faz esse negócio lá com a garra que abre a fechadura e eles conseguem e aí ele é Piper e o Jason conseguem entrar. Só uma observação pela determinada do ponto que o Léo chamou o Percy de Aquaman. Às vezes segundo o Percy é pior ser chamado de Aquaman do que menino água. E antes do Jason e do Piper e do Léo entrarem lá dentro pra pra falar com o filho de Apolo o Frank dá um abraço de urso do Léo e literalmente Ana Bete o Percy dizem tchau o Percy fala tchau vazou tô vazando que eu tenho que vomitar lá. Aí qual que é o primeiro negócio que eles têm que enfrentar pra encontrar esse tal médico? É uma estátua de Egeia que parece que me chama de Deus da Egeine é uma estátua só que essa estátua é meio que a secretária de larga essa secretária meio maluca por higiene e não vai deixar isso entrar. Aí o que o Léo faz? Ele lembra lá de um joguinho que o Chiro tinha e o pessoal fica jogando que tinha um Léo fácil, médio e difícil e o Léo tipo assim tava entediado aí ele criou o meio que o o level idiota que basicamente fazia os personagens fazerem coisas idiotas aí ele faz nessa robô que é uma estátua essa robô estátua ele vai lá e coloca o mesmo códigozinho pra essa pra essa robô ter esse código esse modo idiota e dá certo obviamente a robôzinha lá fica parecendo uma literalmente fica batendo a cabeça na parede aí o Léo vai lá que tem um negócio na parede umas letras lá que basicamente dizem tipo meio que um sinalzinho lá sabe aquelas pratinhas de médico que fala tipo a mais alto falava o doutor não está está ausente alguma coisa assim aí o Léo reprogramou pra ficar o doutor está na casa no embaixo ele colocou lá no que está escrito não serve isso que é agora servindo ele colocou todas as mulheres todas as moças amam o Léo por que não né por que não né aí vamos encontrar com esse filhinho lá de Japão né embora bom a Piper meu que literalmente faz o charme speak dela o poder dela que é o poder a fala encantada dela e o cara topa ajudar eles mas na então ele faz meio que tipo assim o cara consegue literalmente saber todas as suas cicatrizes tudo o que você sofreu no seu corpo e a gente descobre que o Jason precisa de óculos o Jason precisa de óculos agora ele usa óculos ele tem óculos quando o filho de Apolo aqui olha pra cara do Léo ele fica tá você vai morrer né e lá é mas fica quieto que você assistiu um médico aí beleza o cara concorda em ajudar eles e ele faz a cura junto junto com a cobrinha dele a Spike ele faz a cura beleza aí tipo assim beleza ele faz a cura pouquinho hesitante porque depois quando ele vai entregar a cura ele fica meio hesitante ué por que eu fiz isso e ela vai me matar aí aí beleza os três conseguiram pegar a cura e vazaram de volta pro Argos os dois aí o pessoal tava conversando lá falou assim onde que a gente vai guardar a cura e ficou guardado com quem? com a Typer só que não né que o Léo ele bem admitiu que no vidrinho ficou com a Piper ele ele consegue basicamente ele naquela lá na ilha ele pediu ajuda da Hazel pra fazer uma névoa nesse vasquinho pra ele conseguir dar um falso pra Piper sem ela descobrir que é um falso e ficar com um verdadeiro pra ele aí o Léo vai lá no no quarto de máquinas e ele coloca tipo assim ele coloca lá um modo pra 24 horas que eu não sei o que que é eu não sei eu não sei o que que é ele coloca o vidrinho lá no negócio e programa o Argos 2 pra 24 horas e ele fala literalmente agora não dá pra mais voltar atrás ou seja o menino tá aprontando nem sei que isso é coisa boa mas vamos continuar aqui vamos pra arena essa maravilhosa primeiro uma observação dos fatos o Nico tava voando no Black Jack e o Black Jack nem reclamou em levar o Nico voando e o Pegasus lá o Pegasus o Pegasus realmente original ele gostou da arena sabe ele sentiu a viagem lá do Pegasus da arena com a arena e nomeou a arena tipo uma amiga cavala que é um é um título bem importante a arena é tão maravilhosa até mesmo os Pegasus acham isso tipo lá perto de onde o pessoal aterriza perto do acampamento meio sangue que é eles aterrizam meio que num barco tipo assim lá perto é um pessoal aí o Nico fala eu não sou o filho de sabe qual é o que ele falou mas eu vou mandar um sonho pra eles não o Nico consegue mandar sonho pra pessoas é sério eu não sabia que eu lembro disso não o Pegasus realmente ele vai embora porque ele tá ligado a todos os outros Pegasus então se ele sofreu alguma coisa todos os Pegasus vão sofrer aí aparece quem ah os romanos né obviamente vai chapar com a pele do saco chega esse Michael e basicamente alguém papo né tipo ah vai se render pelo que teve a arena tipo ah agora se você vai pra ele né basicamente a arena tá sendo totalmente sarcástica com o Michael o Nico fala aqui o Nico basicamente é sensato aí o Michael fala negócio de plotular filho de Hades tanto faz como você se chama você foi nomeado de um espião inimigo eu tenho a ordem de dar pra você pra execução aí o Michael principalmente fala tenta tenta a sua sorte queridão mano esse filho da mãe Michael eu sei que ele teoricamente é vulzinho só que ele tá ele é burro mano ele quebrou o bastão do treinador do nosso treinador aquele bendito aquele bastão que raiva mas aí tá aí a gente escuta uma vozinha uma vozinha parece simplesmente se deu o nome não ser o Octavio só que não era o Octavio ela era ela e o Tissou queria encher uma porrada no sol esse tal de Michael ele não tava sozinho ele tava junto com a Leila e o Dakota aí tipo assim meio que o Dakota e a Leila ficavam olhando pra mim tipo piscando porque eles planejavam já mudar de lado mas a gente mudou eles mudaram de lado né e o treinador vai junto com o Tissou e com a Ela vê a esposa dele bom eles os três vão lá no vai e vão do Tissou é o arco-írus lá aquele bichinho de informação que o Tissou tem eles vão por lá pra comer a mensagem pra avisar tanto que a Rena tá chegando o que a Rena planeja fazer e também ao mesmo tempo pro treinador vê a esposa dele e a Rena manda o Nico junto com Dakota e a Leila pra sabotar as armas do Octave a despedida desses dois a Rena quer abraçar o Nico só que ele não sabe se ele vai reagir tão bem a isso então assim a gente fica a mãozinha pra ele aí ele vai lá pega a mãozinha dela e o corpo dele é firme e fala foi uma honra fazer essa missão com você por diades e o Nico fala você é a mais a semideusa mais corajosa que eu já vi a Rena eu não vou falhar com você vejo você lá no negócio lá que eu meto em sangue ai gente eu queria tipo por que podia ter te dado muito bem assim eu ia ser fofo ai mas é muito bonitinha a verdade da Rena e do Nico aí o Nico sai lá com a Dakota e a Leila e o cara a Rena fica lá com o Black Jack e a Rena tá totalmente cansada a Rena começa a desabafá a Rena tipo assim ela começa a sentir mal sentir muito cansada psicologicamente falando e ela vai lá e fica lá com o Black Jack até que do nada aparece bomba a Rena tipo assim ela orou pra mãe dela pra pedir força e da repente aparece uma flecha bomba que atingiu até nosso Black Jack a mãe e quem que aparece? o Orion esse filho da mãe e basicamente o que acontece? o Orion ele odeia garotas então obviamente a Rena mata ele e antes de ela matar ele ela tem um negócio a Rena tem uma capa que acaba tipo assim que a própria Athena benzie essa capa que essa capa agora tipo é meio que não essa capa não é imune a tudo tipo sabe aqueles aquela é tipo um escudo a a capa da Rena agora ela pode usar como manto ou ela pode usar como um escudo basicamente porque é impermeável tipo assim nada nada quebra que negócio e a então e a mãe da Rena benzie a Rena e a Rena mata lá o o Orion junto com a ajuda de duas eusas poderosas não gosto da Athena não gosto da Athena mas dá pro gasto né foi maravilhosa a Rena matando ele gente do céu essa mulher é muito maravilhosa perfeita perfeita gente e a Rena antes tipo antes de fazer tudo que ela tem que fazer ela ela salva o Black Jack que o Black Jack tinha sido atingido com uma flecha aí do nada o que acontece uma das catapultas é ativada e começamos uma guerra né e vamos ao capítulo da Piper agora bom o pessoal finalmente chegou lá na cidade de Atenas e quem que já recepciona as ele o rei da cidade que é basicamente uma tipo o corpo pra cima é uma pessoa e pra baixo é uma cobra basicamente e ele trouxe sobremesa pelo menos trouxe um bolinho basicamente esse rezinho tava fingindo ser amigo do set que vai querer ajudar o set só que na verdade tava planejando destruir ele junto com o gigante e como é que a gente descobre isso? com a Piper cantando uma música que o pai dela fez referência o pai dela tinha falado pra ela que tipo assim que ela foi dominada pra porque ela aprenderia todas as línguas inclusive a língua de cobras e a Piper canta a música aqui Summertime e tipo assim literalmente as cobras tipo ficam totalmente domadas e fala a verdade bom os set resolvem que três deles iriam lá com esse rei junto com esse rei desse rei cobra lá pro lugar que é onde vão acordar a Gaia pra distrair os gigantes aí o pessoal o resto vai entrar a Piper obviamente tem que ir junto porque ela tem que manter as cobras sob controle porque enquanto ela estiver cantando as cobras estão sob controle e aí vem quem também a Navece e o Percy que é Atena e Poseidon e a cidade de Atena foi disputada tanto por Atena quanto por Poseidon pra tipo assim ser o pra ser o deus patrulheiro dessa desse reino e mano a Piper vai cantando Summão vai cantando a Gaia fala estou acordada estou acordando e a Piper canta pra Gaia também ela também canta pra Gaia e ela a Piper meio que usa o Charm's Peak pra fazer o rei lá ajudar elas ajudar eles no caso e mano se for ter um lugar lá que o pessoal chega num num lugar onde basicamente foi onde que foi basicamente esse lugar onde eles chegam foi onde o o Poseidon ele pegou outro dente dele enfiou outro dente dele na terra no submundo lá e fez sair água que quando ele teve o o desafio lá com a mãe da com o desafio lá com a mãe da Anabeth pra ver quem foi a patrulha o deus o deus principal desse reino e o Piper fala ah então foi aqui que a rivalidade começou Anabeth fala assim e o Piper se veja Anabeth por um bom tempo por um bom tempo ele beja Anabeth aí quando o Piper se tipo assim você passa a banana vai estar desesperada por a tadinha da menina o Piper se fala a rivalidade acaba aqui ele fala eu te amo sabidinha mas que perfeição tá o Piper olhou pra o Piper que tá na live e falou assim desculpa eu tinha que fazer isso e o Piper tipo assim como que uma filha de afrodite poderia não aprovar isso você é um bom namorado concordamos o Piper ele é um bom namorado e acontece Anabeth morrendo ele não canta bom antes deles irem pra lá a Anabeth teve um papo com o Frank e com a Hazel e basicamente o Frank virou um montão de abelhinhas como isso funciona não sabemos o Frank virou um monte de abelha e a Hazel fez a névoa dela pra os três pra Piper pro Leo pra Piper pro Percy e pra Anabeth ficarem parecendo que nem nascidos da terra de seis braços aí o Anabeth o Piper o Piper vai pro um lado e o Piper vai pro outro e o que acontece ferrou eles entram lá onde os trigo gigantes estão e o Anabeth e o Piper são capturados ferrou só que só a Piper não foi descoberta ainda ou seja a Piper que tem que resolver essa bosta e basicamente a Piper ataca a Piper vai com tudo vai na fé ela vai ataca ela consegue até libertar a Anabeth da garra lá da gigante que tava segurando ela só que tipo assim só que acontece que a Anabeth é ferida e um pinguinho sabe o pinguinho do sangue da Anabeth cai na terra ou seja ferrou né porque já caiu o sangue de uma agora falta do sangue de um macho aí a Piper tem o maior pensamento reflexivo aqui naturalmente faz todos os gigantes meio que temerem ela e por que que a Piper não deveria intimidar eles ela fala a Dity é tipo assim literalmente a mais velha dos deuses ela ela nasceu do mar do sangue do do pai do crono é do pai do crono ela é mais velha que todo mundo e Piper é a filha dela e mais importante que isso ela era uma a Piper ela é uma Missy Leanne que é tipo o pai dela veio do nada e se tornou uma das pessoas mais conhecidas de Hollywood ela fala que os Missy Leanne não retraiam eles sabem como como suportar sofrimento manter seus orgulhos e quando necessário lutar de volta esse era o momento pra lutar de volta ai maravilhosa não é Piper muito rainha tá aí quem que chega Jason Lair Jason Argus 2 Frank e Hazel todo mundo chegou pra finalizar a festa ai beleza tava todo mundo lutando tava tudo certo o Piper tava lutando lá com o cara e tipo assim na primeira descrição que a Piper faz dele ela nota o nariz sangrando tipo assim só que ela não assinava essa informação eu já tava nariz sangrando Piper pega um lancinho vamos limpar esse nariz Piper vamos limpar esse nariz o que acontece o gigante acaba o set perde um elemento surpresa o gigante conseguem se recuperar pra conseguir lutar direito e ai o que que acontece uma gotinha de sangue uma gotinha de sangue do nariz do Percy cai na terra e ele cai a corda uma gotinha de sangue uma gotinha de fucking sangue do nariz tudo por conta de um nariz sangrando agora vamos nos capítulos do Nico que nesse capítulo aqui eu já vi quem que aparece nesse capítulo quem que aparece o Will Sola sim esse Will Sola vai aparecer nesse capítulo o pessoal o Nico e os outros dois romanos voltaram de barquinho até o acampamento do acampamento do acampamento Júpiter e tipo assim precisava dirigir um carro quem que dirigir não sabíamos quem iria dirigir ai o Nico simplesmente colocou o como é que é o motorista dele ai beleza o motorista dele levam ele até comenta até levam eles de carro e ai o Nico e o Dakota e a Leila resolvem separar o Dakota e o Leila deveriam organizar as legiões tentar sabotar algumas coisas tentar causar uma distração para o Nico conseguir sabotar as coisas o Nico ele se esconde nas sombras e ele faz a primeira viagem da sombra dele depois de 3 dias e mano o menino quase dissolve em sombras de novo normal normal ai o Nico tava lá observando as 6 catapultas lá e ele tava tipo assim não vai dar certo não vai dar tempo ai ele olha pra cá tendo as mataduras que teve e pensa será que você matar ele resolve tudo? resolve ai o Nico tava considerando isso quando alguém chamou ele alguém chamou ele alguém chamou ele ai o Nico no opulso vai com a espadinha quase decapiqui decapi quase arranca a cabeça é engraçado é que o Nico tipo assim o Will não se assusta nem nada ele só fala calma ainda meu filho relaxa sou eu relaxa relaxa a bola ai o Nico abaixa a arma ai o Nico tá junto com a com mais duas pessoas o Elin que é da que é da é da Halloween e tem o Cessy da do chalé de Arles a gente tá averiguando o que tá acontecendo por aqui a gente tomou precações sabe eles são totalmente escondidos é o Nico ah vocês são vestidos em preto com o sol e lá sua cabeça né querido William mano o cabelo do Will ele é extremamente loiro e tal lá mostra o Will tipo assim pensou em tudo menos do cabelo Nico já tipo assim ele já pergunta ah o treinador chegou no acampamento fez isso certinho o Will sim ai e o Will fala ah ele chegou bem a tempo do nascimento do bebê e mano o Nico sorriu o Nico sorriu e o músculo do rosto dele doeram porque ele não sorriu muito o Will começa a falar ah eu fiz eu fiz o nascimento dessa criança eu fiz o parto você já fez o parto antes? e o Nico não mano foi emocionante eu precisava de um pouquinho de ar por isso que eu vim nessa missão e o Will aqui o Will fala Deus do Olimpo minhas mãos elas estão tremendo olha aí ele pegou a mãozinha do Nico ele pegou a mão de Nico que enviou uma corrente elétrica pela espinha de Nico corrente elétrica é sério tá mais na cara do que impossível o clichê da corrente elétrica aí o Will tipo assim ah se você tá planejando fazer viagem de sombra lá pra aquela templo lá do que teve o Will esquece e o Nico conheceu só que ele não o Nico espera o Nico espera que o Will tema fique com medo dele mas o Will tipo assim continua bem pleno lá o Will explica que o treinador que falou do dia de sombras pro Will e o Will fala ah você não vai tentar isso de novo e o Nico eu tô bem eu acabei de tentar solace e eu estou bem não você não está bem eu sou um curandeiro quando eu peguei nessa mãozinha eu consegui sentir as sombras e você você está na merda meu filho mas a gente precisa de um a gente precisa muito bem de ter uns testezinhos nos exames e aí o Will fala você não vai fazer viagem nas sombras ordens médicas ordens médicas e o Nico a última está a ponto de ser destruído e a gente vai dar um jeito nisso mas sem viagem nas sombras e o Nico mas não não o Will fala não vai fazer a sombra no teste o Will está incrivelmente achando o Nico está achando incrivelmente o Will insuportável é chato e aí o Nico lembra primeiro dia que ele chegou no teste meio sangue ele chega lembra ele chegou lá pra quem não lembra ele chegou lá pelo pelo negócio de Apolo que Apolo levou ele junto com as cazadoras a Thalia e o Percy e o Glover lembrou especificamente de uma conversa que a Thalia e o Percy tiveram que ele ouviu que a Thalia disse ele é quente esse filme do Apolo e o Percy ele é o deus do sol e a Thalia não foi o que você vê porque de repente você viu esse pensamento na sua cabeça meu amor por quê de qualquer forma que o Nico pensa ele tinha chegado no acampamento meio sangue por conta do Apolo agora no último dia talvez o que euometo meio sangue ele agora estava preso com o filho de Apolo e o Nico fala pro Will tipo tanto faz mas nós temos que correr e você vai seguir o que eu mandar e o Will beleza só não pede pra fazerem o parto o Dakota e a Leila conseguiram fazer a situação e enquanto isso o SS ela foi lá falou assim tá a gente explode tudo não não explode nada não vamos recalibrar a direção dos mísseis dos negócios dos negócios que vão atirar e o SS gosta de como você pensa porque ele é filho de Hermes aí ele foi lá trabalhar depois do primeiro e estava indo pro segundo a neva não funciona também e alguns guardas viram eles o Nico falou deixa comigo e foi lá levando seis guardinhas junto com ele o Ellen faz um truquezinho lá de ela jogou um negócio romanos que estudiu e isso deu certo aí o SS aponta pro Nico tipo assim alguém deveria ajudar esse menino apontando pro Will que o o romano não estava ganhando do Will o Nico foi lá e meu que tipo e deixou ou lotou contra os romanos lá e deixou todo mundo no chão e o Will tipo assim bom obrigada pelas assistências cinco contra um nada mal nada mal nada mal da próxima vez da próxima vez eu vou deixar vou ser sozinho solas solas eles eles não vão pegar normalmente as pessoas tem tanto medo do Will do Nico e o o Will tá chavinho cagando pra isso então pra terceiro negócio e a neva não funcionou de novo aí pra dar uma ajudada o Will ele fez surgirem cinco esqueletos que foram lá lutar junto com o junto com a a a a a e o lo elen aí tipo assim o pessoal foi lutar e o Nico tentou seguir só que o Nico quase deu de cara na grama só que o Will pegou ele na última hora e o Will tipo assim se é um jota eu disse nada mais dessas bostas aí do submundo só mais de submundo e o Nico ai eu tô bem e o Will cala boca que você tá meu caramba tá segurando o Nico e o Nico tava tentando sair dos braços do Nico do Will só que o Will tava deixando até que um momento que ele ficou como é que fala ele ficou inclinado na direção do Nico do Will de boa ação ai o Will fez ir mascar uma um chicletezinho lá gostou horrível ai quando o Nico reclamou o Will tipo assim para de arrumar perto a Loelaine ela tipo assim fala pro Nico ah obrigado pelos esqueletos boa bom truque na manga bom truque e o Will tipo assim é um que ele não vai fazer de novo e o Will tipo assim o Will tava indo se inclinando na direção do Nico tava indo se inclinando na direção do Will ai ele vai se afasta e fala eu vou fazer o que é necessário e o Will rolando os olhos tipo tá bom garoto da morte se você quer fazer você mesmo ser morto e o Nico não me chama de garoto da morte garoto da morte ela dá o apelido do Will ela dá o apelido do Nico tá ai quem que aparece o filho da mãe do Octave e por um momento o Nico não sabia se ele se batia ou se batia no Will porque o Nico tava ocupado demais prestando no Will pra notar o que tava acontecendo que eles tinham sido vistos ai tipo assim tava lá com cinco meio cachorros barra homens e ai o Will assim a gente fez um assubinhozinho o assubinho super ultrassônico horrível dele e os cairam em agonia um bebezeu chorando ai minha guarda elite minha guarda elite o que vocês fizeram com a minha guarda elite ah toma no meio do que é basicamente esse capítulo o é o o Octave sendo bosta sendo bosta que ele é normal e um pensamento do Nico numa hora é que tipo assim ele olhando pro Octave ele pensa ah você é uma versão horrível do Will tudo o que faz o filho de Apolo especial o Will o Octave não tinha não tinha no momento que o Octave tá tipo olha eu tenho uma boa guarda pra você você pode ter um lugar na Roma e o Nico ah fala eu planejo deixar os dois acabamentos quando isso aqui acabar e mano o Nico o Will faz um somzinho como se ele tivesse tudo batido é tipo assim que história é essa que você vai embora o Nico ah eu não perteço ninguém quer sua filha de Hades e o Will tipo assim ah mas vai a merda puta achando que ninguém quer ser seu amigo não eu quero ser seu amigo eu não falo eu quero ser seu amigo mas ele fala ah tem gente que eu gostaria de ser seu amigo sim se você não ficasse se afastando da hora e o o casal brigando já deu acabou já deu aí o Octave teve uma banda primeiro estavam lá vendo como é que o Octave estava vendo como é que estavam lá as armas não o Octave né faz tudo o Octave aí tipo assim o Octave fala atirar aí atira em direção a comando mais sangue só que sem querer acabou atingindo os próprios romanos não fez nenhum dano mas mano esse trabalho desse filho de Hermes foi maravilhoso apareceu lá com a quinta legião que está do lado da Rena obviamente e nesse exato momento estava tipo assim o que chega a Clarice liderando lá no ataque o Tiso também liderando o ataque o Tiro chega também e fala não o Nico só pensa não não agora não e quem que salvou o dia foi o Will que o Will deu um melo daquilo lembra que ele subiu que ele deu lá para os cachorros ele deu um pior para todos para se matar todo mundo e todo mundo prestar atenção quem que chegou a Rena chegou ela entregou finalmente essa bosta dessa bosta essa puteca de status de Atena que a gente está dentro da marca de Atena para conseguir essa bosta o Nico estava até lá falando com o pessoal a Rena estava falando o Nico estava falando ai quem que acorda me enterra o cara acordou ferrou às 3h50 da manhã e eu vou dormir agora eu só queria terminar eu só queria falar com vocês aqui bem sobre Will e o Nico que eu amo esse casal eu amo esses dois pra você que não sabe tá na cara meio que eles eram um casal tá na cara mano eu amei eu amo eu amo esses dois agora vamos para o nosso superman o Jason os capítulos do Jason e gente eu estou em 33% do livro bom finalmente quem deu o ar das graças depois de 50 bilhões de páginas os deuses os deuses desceram do céu sinceramente para ajudar os sete a acabar com gigantes até mesmo os três feitos lá ajudaram a acabar com o gigante dos três feitos mas acabou tudo em dois segundos o Jason tem uma conversinha privada com o Zeus o Zeus a gente não pode ter um relacionamento normal vai merda Deus aí beleza aí juntou todo mundo todos os deuses e todos os semideuses e o que o Zeus faz? bota a luta culpa no Apolo porque o Apolo o oráculo do Apolo a Rachel ela que fez a profecia dos sete fez a Gaia acordar como se fosse a culpa da Rachel e do Apolo que a sua profecia chegou justa agora e o Apolo incentivou o Octavio a ir para o pior caminho um pouquinho meia verdade meia verdade que o que teve o Apolo ficou meio tentado mesmo o Apolo realmente apoiou um pouquinho o Octavio mas ele não sabia o que teve até hoje assim aí basicamente o Apolo ficou de castigo lá no limpo aí já temos o gancho para as provações de Apolo que vai com o celular na frente e eu gostei gente o Jason ele não concordou com o Zeus ele tipo olha Zeus punir apenas Apolo por conta da Gaia o Jason faz uma Paulo o Jason queria ter uma cor tipo é uma ideia idiota uma coisa idiota mas ele falou é uma coisa não inteligente e o Jason tipo você está realmente me chamando de não inteligente na frente todos esses deuses e o Jason eu estou percebendo tipo assim estou perxando um pouquinho demais a paciência com meu pai né aí o Percy ele olhou para o Percy e o Percy tipo assim bora se você quiser a gente vai a parte para a briga aqui alguém atrapalha a conversa aí o pessoal vai ter que voltar para o acampamento meio cedo né vai voltar para o acampamento meio cedo porque é lá que a Gaia quer ir primeiro né primeiro aquela ela sabe aquela destino do que fazer assim que acordar a primeira coisinha lá do sol por causa dela é acabar com o acampamento meio sangue e o acampamento do Júpiter aí como não dá para chegar lá no acampamento meio sangue tipo assim demoraram quase um mês para chegar na Grécia imagina para chegar no acampamento meio sangue de volta aí determinamente o Deus deu tapa no Argus 2 literalmente o Deus deu tapa no Argus 2 e mandou o Argus 2 para lá para o acampamento meio sangue e o Argus 2 está destruído agora sim mas não vai fazer muita diferença por conta do plano do Léo ai gente está chegando a hora do plano do Léo basicamente todo mundo desceu do Argus 2 escorrendo menos do Léo que ficou lá fazendo as coisinhas dele e enquanto isso todo mundo foi se juntando para agarrear com todos os monstros lá que tal ou que teve esse filho da mãe tinha reunido no acampamento o Júpiter e mais estavam aparecendo por sinal aí teve o seu encontro a Piper a Piper e a Rena lutaram juntas o Jason e o Nico lutaram juntas aí do nada o Will chegou do nada perto do Nico falando uma coisa no ver do Nico que o Jason não conseguiu ouvir e o Nico tipo assim já volto tem que ir aí os dois comeram o Percy e a Bette se reunindo com os gregos é a melhor coisa porque simplesmente o Percy fala ei Romano ei gregos bora bora lutar bora lutar aí os gregos vão com estusiasmo vamos lá de boa vamos lutar e o Jason fala que os gregos são desorganizados não nós não somos desorganizados os gregos não são desorganizados é que em último olimpiano tem a prova disso último olimpiano manda essas crianças se organizaram muito bem e eles se organizaram também último olimpiano que tipo assim faz mais ou menos um ano que aconteceu todos os eventos da guerra contra Cronos que tipo assim eles já sabem o que fazer eles já sabem qual é a função cada um cada chalé tem que fazer o que cada um vai fazer qual é a melhor em cada coisa eles já sabem eles não precisam ficar gritando comando eles já sabem eles tem o interno deles eles já sabem o que fazer então sim os gregos tem a organização deles quem que acordou ganha vai ganhar resolveu acordar vai de pé amanhã finalmente depois de 200 mil páginas eu acho que foi mais duas mil páginas eu acho que foi quase umas duas mil páginas mesmo até essa filha da mãe finalmente acordar finalmente ela acordou apareceu quem que apareceu foi o feusto o feusto o feusto ela acordou com os zapes do seu corpo isso aqui ela tá aparejando que eu tinha esquecido mas logo você reconstruiu o feusto o feusto o la tá sorrindo ele sabe que ele vai morrer sabe que ele vai morrer mas mesmo assim ele tá sorrindo e ele fala pro ele chama aqui Piper Jason vocês tão ouvindo? a outra é aqui em cima é agora capítulo L e 2is agora é o momento né vocês sabem qual é o momento Léo seu filho da mãe você espera agora você eu não sei como ele morrer pra falar eu amo vocês pra Piper e pro Jason eu falo isso mano eu não tô chorando porque eu sei que esse filho da mãe do Léo vai voltar pra vida que o Rick vai dar uma bela de patrolar todo mundo mas mano ai meu Deus ai meu Deus tá morrido Léo gente dá uma dor no coração eu só que nesse momento ele supostamente ele supôs basicamente que ele tinha 99,9% de chance de morrer e mesmo assim ele fez tudo isso com os amigos dele mas eu fui da mãe Leonidas eu sabia que ia fazer isso desde o começo que raiva basicamente a Piper usou o poder dela no Charm esse pique pra fazer pra fazer a Gaia voltar a dormir praticamente e aí o Léo explodiu explodiu a Gaia da mãe vai voltar vivo daqui a algumas páginas mano falei em páginas quanto tempo a Gaia ficou acordada? essa mulher acordou assim realmente tipo assim acordou acordou em 87% do livro em 88% ela morreu porque ela foi desintegrada voltou a dormir mano cadê a ação? mano o Rick ficou aumentando de Gaia 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 por 4 fucking livros mais de 4 fucking livros pra agora ela morreu em 1% tipo assim dá 1% que foi assim 10 páginas e essa mulher é um rei já que raiva todo esse auê dessa filha da mãe pra acabar com ela assim dois segundos eu acho que o Rick deixou toda a ação realmente de Horóis do Olimpo em A Casa de Edis e esqueceu totalmente de colocar a ação em O Sangue do Olimpo mano sério cadê a ação dessa bosta sim eu vou reclamar a Gaia o final da Gaia foi uma bosta tá foi ruim não gostei não só porque o Léo praticamente quase morreu por causa disso né realmente o segredo o segredo simplesmente foi a lembra aquela irmã do Percy que ela basicamente ninguém sabe quem ela é porque ela é por todo mundo a deusa da tempestade violentas do mar então ela deu uma dica pro Jason como derrotar a a Gaia que lembra o marido da Gaia que ela teve os titãs então ele morava ele morava no céu finalmente morava no céu aí pra não acabar com ele a Gaia e os irmãos e os titãs trouxeram ele pra terra por termos suficientes pra acabar com ele aí o Percy o Percy que Percy gente a Piper o Jason e o Léo deixaram a Gaia no ar por quanto tempo fosse necessário pra acabar com ela que aí ela teria menos forças mas mesmo assim agora vamos pro nosso góticozinho Léo Nico e finalmente uma coisa feliz o Akitê vai morrer a gente descobriu o que o Will acabou falando pro Nico no ouvido do Nico lá que o Nico acabou falando pro Jason que a gente ia lá com o Nico e o Will foi simplesmente o que teve o Nico onde e o Will vem corre corre aí eles foram aí a gente tem a visão do Nico e do Will aí basicamente tipo assim eles vêm a garra acordando tipo assim a gente não tá com tempo né a gente tem outros problemas e a gente não pode fazer merda nenhuma então simbora eles foram lá ver o Octavo o Octavo tava amando o que? uma daquelas bodegas aquelas catapultas sabe catapultas que tiram coisas aquelas arminhas lá e aí ele tava armando lá pra quem? pra Gaia pro Jason pra Piper pro Léo e o Will tipo assim não o Octavo você não pode fazer isso você não pode a gente não pode permitir que você faça isso que o Will viu lá onde é que tava a cara a capa do Octavo não tinha que tava presa a bodega do Octavo tava preso na catapulta tava preso no negócio então quando o negócio foi vou pelos ares o Octavo foi junto e o Nico só deixou isso acontecer porque ele resolveu confiar no pai dele que lá atrás o pai dele tinha dito que algumas mortes não podiam ser evitadas aí o Nico olhou pro Will tipo assim que a gente não pode evitar isso e os dois ficaram lá quietinhos o Michael lembra o Michael lá que o Tiffo deu uma porrada nele? então o Michael ele até ele aparece lá e ajuda o Octavo ele provavelmente viu onde a bodega do negócio do Octavo tava preso e mesmo assim ele deixou o Octavo fazer isso e o Octavo foi pelos ares e o Michael tipo assim adeus o Octavo aí ele olhou pro Nico desafiando pra falar alguma coisa e vazou aí aconteceu o que aconteceu o céu virou assim virou virou fogo né o conto do Léo e aí acabamos o capítulo e eu gostaria de fazer um comentário que eu tinha que ser de fazer um comentário é que o Léo o Nico o Will lá atrás ele tinha chamado o Octavo de perdedor anêmico de perdedor anêmico perdedor anêmico pra mim esse sempre vai ser o melhor insulto do mundo perdedor anêmico vamos continuar aqui vamos continuar nos capítulos do Lico depois finalmente topar guerra o equipamento de o que ele é equipado e eu falei que finalmente estou em paz pelo menos cooperação cooperação uma paz cooperada a gente vai ter final de semana de treinar vai ter final de semana de ir no mundo pro equipamento basicamente os dois equipamentos vão ter muitas viagens em grecia de grego no equipamento romano com o romano dentro do grego muita festa muita maravilhosa essa cena do do Nico com a Rana no final da Rana fazendo o discurso dela junto com o Frank e a Rana do nada vai diretamente ela vai onde o Nico está que o Nico estava apoiado na sombrinha ele estava na sombra lá ele estava lá quietinho na dele a Rana vai até ele eu fui lá agarrou a mãozinha do Nico e puxou urgentemente pra perto da luz da fogueira e agora ela fala nós temos nós tínhamos uma casa agora nós temos duas e abraça o Nico e todo mundo eu me apropelava safado e o Nico ele vai ele vai abraça ele coloca a roxinha dele no ombro da Rana e tenta não chorar gente eu tenho uma montinha profissina tão perfeita é muito bom ver que depois de tanta guerra entre os acampamentos finalmente está no paz todo mundo é muito bem eu acho que foi muito pouco explorado viria até tipo assim com muitos bônus dos argumentos Júpiter e Conecto e Nessange juntos dos romanos e dos gregos mais juntos que gente está tão paz e amor o filho do treinador chama Chuck e a Clarice é a madrinha gente a Clarice é a madrinha barra guarda-costas né porque essa criança tem uma guarda-costas maravilhosa gente todo mundo boa pela criança a Rana a Rana a Piper e a Ana Beth todo mundo juntinho para o triozinho separável mano é maravilhoso e uma observação a Heather e Frank vão unir quando ele fez os funerais os situais de funerais para os mortos que morreram né ó os mortos que morreram e aí tipo assim a Piper o Jace estava falando do Leo e a Hazel e o Frank explicaram do plano do Leo que eles tinham que o Leo ficou com a cura e que o Leo deu algum jeito não é que a bosta como ele fez não sabemos ele deu um jeito ele deu um jeito porque está vivo né aí a Hazel e o Frank explicando e todo mundo primeiro fica puto primeiro todo mundo fica puto com os dois aí mano não vai ficar puto com a Heather com o Frank que eu estava chorando enquanto estava explicando o plano do Leo e todo mundo sabe esse foi o Leo né estava na cara com o plano dele Nico ele está achando que o Will acha que ele é um monstro eu já acho falar de um e o Nico que daqui a pouco ele vai aparecer só que vamos ler aqui são 11 e 1 da manhã gente 11 e 1 da noite nos últimos dias o Nico tem dormido no chalé de Ed então é a primeira vez e ele e a Hazel dividindo o chalé e a Hazel você é tipo assim meio que uma parede de cortinas para dar privacidade segundo a Hazel era a coisa certa né eu falei a Hazel antes eu falei a Hazel eu falei a Hazel então eu falei a Hazel que eu quis dizer a Hazel tá e o Frank veio veio o dia que eles estão indo embora que o Samanta está indo embora o Frank veio e conversou com a Hazel eu estava pensando estava observando o chalé de Ed tipo assim quem que fez essa bosta do coração quem que fez isso está achando o que nós crianças de Ed estamos semideuses não vampiros ele realmente pensa isso o Frank foi falar com o Nico para dizer obrigado por tudo o Nico ele mano muita gente tipo assim o Nico nossa o Nico odeia muitas historias tipo assim tipo que o Nico sabe o outro terror do Frank porque o Frank está saindo arma com arma dele mas não tipo assim o Nico gosta de isolar um pouquinho do Frank mas nada nada demais só a zoação do Nico o Nico fala aqui seja bom com a minha irmã tá bom e a Hazel sai ela vai atrás do Frank tipo assim você não está ameaçando meu demorado não né Nico e o Nico fala não precisa ameaçar não o Frank é um bom garoto ou o lobo ou o budoque ou já entendemos e o Nico vai ficar na campanha do meio sec até o momento ele não vai com a campanha do Júpiter aí o Frank sai da cabana e no chalé e mano a Hazel chama o Nico de Big Brother de mal mais velho e eles ficam lá o Nico e a Hazel fica lá compartilhando a companhia um do outro o Nico o Nico fala que vai sentir falta da Hazel aí eles falam do Leo a Hazel tipo assim fala você sentiu a morte dele né então tipo assim sentiu a morte do Leo só que tá diferente tá alguma coisa diferente em relação à morte do Leo tá alguma coisa diferente resumo meio que ela meio que se culpa pela morte do Leo porque ela pensou tipo assim ao fazer ela a névoa lá pra pro Leo conseguir pegar a cura sem ninguém saber e pensar que tava com a Parker todo mundo fazer todo mundo pensar que tava com a Parker cura sendo que tava com o Leo ela se culpa meio pensando que ela tava pensando que tava ajudando o Leo na hora e talvez ela tenha acabado com toda a chance dele sobreviver e o Nico tipo assim não é só culpa só que o Nico provavelmente se culpa pela morte do Octavo não pela morte do Octavo mas é que quando o Octavo foi pro céu meio que tipo assim a catapulta foi junto a munição lá o negócio foi junto e talvez tipo assim meio que deu uma atingida né talvez aquilo tenha ajudado a destruir a Gaia e talvez tenha feito um custo a mais da vida do Leo mano quando a Rezo fala que eu apenas queria que ele não tivesse morrido sozinho não havia ninguém pra ele ninguém pra dele a cura pode ser que não tenha a gente nem tem um corpo pra queimar e a Rezo começa a chorar e a Rezo chora pra dormir aí o Nico tipo assim coloca a Rezozinha lá na cama dá um beijinho e vai até o altar do pai dele e fala ah eu suponho que tem uma primeira vez pra tudo e ele vai lá e olha o pai dele pedindo por dia agora vamos lá eu acho que esse aqui é o último do Nico né tem mais um capítulo do Nico depois da Parker e por fim desse filho da mãe que sobreveu do Leo bom o capítulo do Nico já começa com o Diego aparecendo na porta do Nico só que o Nico ao ver o cabelinho loiro ele pensou hum viu o Simon ele assimilou cabelo loiro viu só que não é o Will é o Jason e o Nico ficou meio tipo assim desapontado que não era o Will mas ao mesmo tempo ele ficou bravo consigo mesmo por querer que fosse o Will ali ai meninas essa paixão na primeira vista e o o Jason fala hoje ele vai ficar na campanha de meio sangue porque ele vai na verdade o Jason vai ficar migrando entre os acampamentos né porque ele tá determinado a fazer os tempos pra todos os deuses ele quer fazer isso ele tá com o projeto todo na cabeça e ele vai fazer e o Nico fala pro Jason que o Leo tá morto morto só que ele não come as suas suspeitas porque morte é morte e o Nico não quer dar esperanças pro Jason só que a gente sabe que o ele tá vivo né a gente sabe de qualquer forma o Jason ele fala tipo assim pro Nico ah eu sei que você não vai ficar no campamento de jogo e eu sei que você não vai querer ficar no campamento meio sangue mas o Jason tava prontinho pra convencer o Nico a ficar no campamento meio sangue só que o Nico tipo assim ah vou ficar e mano o Nico o Jason fica na felicidade mano o Jason aqui você vai ficar e o Nico é alguém tem que decorar essa bosta aqui não sei quem que fez a eu falar de Edson aqui não que tá tudo uma bosta tem que decorar tudo e mano o Jason já começa a pensar tipo assim mano a gente vai eu também tô sozinha no meu chalé a gente pode dividir a mesa no jantar no café da manhã a gente pode fazer time no Capitão da Bandeira a gente pode cantar e tipo assim o Nico mano o Jason tava te ajudando muito aí ele vai conversar o Nico só que ele ele para e volta ok desculpa sem contato físico e o Nico ah tá bom né eu deixo e ele se abraça mano o Jason deu um abraço tão forte no Nico que coisa mais linda ai muito fofo aí o Nico ele olha pro gramado e o que que ele vê o Will o Will só olha pro Nico ele olha pra pra perto dele e fala tipo assim ó o Nico o Will olha pro Nico e olha pra pra grama perto dele tipo assim você aqui agora e o Nico vai pra perto do Will e mano o Will tá full pistola com o Nico que ele tipo assim que história é essa eu fiquei dois dias com a bolsa que ela foi Maria e você nem pra me ver nem pra ver se eu tô bem se eu tô vivo nem pra trazer um snack um refrigerante pra mim você não vai e o Nico tipo assim pera você queria que eu estivesse lá perto de pessoas que você quer curar sendo que eu sou filho de quem eu sou o Nico tipo assim você não achou que eu queria ver uma cara amigável não e o Nico tipo assim não entende tipo assim eu? cara amigável? ele acha muito estranho e o Will fala tipo nossa você é tão estúpido e fala eu espero que você tenha pensado melhor daquela sua estupidez de querer deixar com muito meu sangue e o Nico ah é eu pensei eu tô ficando eu vou ficar no momento e o Nico ah e o Will ah pelo menos é você é estúpido mas pelo menos não é burro né e o Nico tipo assim sabia que eu poderia eu poderia fazer aparecer esqueletos aqui pra acabar com a sua rata e o Will tipo você não tem força que era isso querida agora a minha você não tem força por sinal você tá me devendo três dias de enfermaria ele fala você me deve pelo menos três dias de enfermaria três dias de descanso na enfermaria começando agora e o Nico sentindo umas butterflies umas borboletas esqueletos no estômago dele nós sabemos o que é isso e o Nico concorda em ficar os três dias na enfermaria mano a vontade que eu tenho de escrever uma fanfic sério uma fanfic realmente escrita tipo uma fanfic começo e fim e fim desses três dias o que aconteceu nesses três dias gente o que aconteceu nesses três dias será que não é em três dias que eles começaram a morar eu duvida eles não começaram a morar em três dias mas será que tem um flerte lá ai seria maravilhoso se ele escrevesse um conto desses três dias será que vai ter citações dele no novo livro de Percy Jackson tomara tomara que tenha agora o Nico escuta alguma coisa no do outro lado do granado e é o Nico e a Anabete é o Percy e a Anabete lá rindo o Percy tá totalmente feliz e o Nico vai falar tipo assim pro eu espera um minutinho aqui e vai lá falar com o Anabete e o Percy vamos falar nessa cena que eu quero comentar ela muito bem o Percy e a Anabete estão muito felizes que eles vão terminar o Senior Year que é se eu não me engano é tipo o ensino médio dos Estados Unidos que eles vão terminar o ensino médio juntos e logo depois vai ser faculdade na Nova Roma sem e o Percy tipo assim quatro anos sem monstros sem profecias só eu e a Anabete curtindo fica cara o Percy fica cara o Percy ele tipo assim de repente o Percy não parece tipo assim mas mais uma figura mística alguém pra você ter um crush ou idealizar o Percy parece tão normal tá apaixonado pelo Will obviamente e o Nico tipo assim fala que vai ficar no clamento e fala ó já que a gente vai provavelmente se encontrar bastante durante o o vai se ver bastante no próximo ano então eu quero te contar uma coisa e o Percy tipo assim mano o sorrisinho do Percy tipo assim dá uma vacilada tipo o que? ele fala e o Nico fala ah por um bom tempo a gente foi frouxe em você e o Nico e o Percy tipo pera que? o Percy fica pera que? ele olha pra Anabete que eu fui sobre direito e olha o jogo pro Nico pera que você e o Nico é você é uma boa pessoa mas eu fico feliz por você esse casal que o Percy e Anabete então vamos ter muitos momentinhos bonitinhos juntos vão ficar muito em paz uns dois juntos como casal em paz realmente e o Mano o Percy tipo assim ele não digere ele fica lá tipo assim olhando ele fica pera que? pera ele fica dando ele não consegue comentar uma frase no Percy e o Nico fala é mas a gente também eu quero dizer eu vejo você agora você é fofo mas você não é meu tipo o Percy eu não sou seu tipo peraí então vejo você é por aí Percy Anabete o Nico dá um high five na Anabete e aí ele volta lá pro namoradinho dele quer ter futuro namoradinho né e vamos falar dessa cena a gente zoa muito que o Percy tipo assim ficou indignado que não é o tipo do Nico eu vejo essa cena de outra forma eu acho que o Percy tá tão tá tão mexido nessa cena porque ele pensou que o Nico odiava ele é falado gente o Nico parecia que odiava o Percy e de repente o Percy descobre que não que o Nico não odeia ele eu acho que o Percy tava mais feliz realmente que o Nico não odiava ele do que tipo assim tipo que ele não era o tipo do Nico porque não combina gente o Percy tipo assim ele não é exatamente o tipo de pessoa que fica se gabando achando que é o tipo de todo mundo na verdade o Percy fica bem surpreso quando as pessoas falam que tem crush nele crush nele então o Percy tá surpreso de dizer que o Nico tem um crush nele e ao mesmo tempo tá feliz que o Nico não odeia ele pelo menos essa é a minha teoria dessa cena geral vamos pra Piper e depois é pra aquele desgramento do Leo que voltou à vida bom nesse capítulo a Piper tem uma conversa com a Lena que a Piper tá trabalhando muito entre esse negócio dos romans e os gregos ela tá trabalhando bastante com conta disso e a Lena vai conversar com ela no momento e mami a Piper ela descobriu que a Lena consegue passar a força pras outras pessoas durante as batalhas e a Piper tipo assim pergunta ah onde que você recupera essa força quando que você recupera e a Lena fala brincando ah quando eu descobri eu te aviso a Lena só tô falando isso com a piada mas dá pra sentir a verdade por trás disso a Piper sentiu a verdade por trás disso e aí a Piper fala pra Lena ah se você precisar de uma pausa desse negócio de break home eu acho que não vale muito mal o Frank assumir um pouquinho mais de responsabilidade por um tempo sabe e basicamente a Piper convida a Lena pra ficar um tempo no acabamento meio sangue pra ter uma pausa é muito legal que elas começaram uma amizade muito bonitinha aqui gente muito bonitinha a amizade delas a Lena fala pra Piper lá o que a Frodite tinha falado pra ela lá no aquele lugar o que a Frodite tinha falado pra ela no encontro que a Renna tinha tido com a Frodite anos atrás que a Renna não encontraria um amor onde ela esperava que encontraria e que nenhum semideus ia curar o coração dela e a Piper nossa a Piper ficou com o ódio a Frodite queria dar um tapa na cara da Frodite e beleza a Piper estamos num sal temporal de noite a Piper tá lá tentando dormir só que ela não tá conseguindo dormir depois de 2 da manhã alguém dá uma batidinha chegando na janela dela tipo assim opa quem tá ali Jay's o Grace o Jay's o quebrando regras o Jay's o quebrando regras o Jay's o quebrando regras o Jay's tipo assim se embora e leva lá a Piper lá pro chalé 1 pro chalé dele e ele mostra uma coisinha que ele tinha achado lá no chalé dele que é basicamente uma escada que leva pra um lugar totalmente alto tipo assim muito alto pertinho das estrelas ele leva a Piper pra lá é secar lá gente e o Jay's tipo manda muito bonitinho o Jay's a Piper dá um beijo e tipo o Jay's se refere quando aquela noite lá na escola do primeiro livro em que a era tinha feito tinha feito memórias da Piper e do Jay's o que não aconteceram que foram tudo uma névoa que teve o beijo lá deles lá no telhado o Jay's refere à memória e a Piper é não foi real e a Piper e o Jay's fala agora é real é o nosso novo começo o Piper fala que eu eu tenho eu sinto muito dizer isso logo depois da primeira primeiro beijo mas pelos deus do limpo eu te amo e o Jay's eu também te amo o Piper eles falam do Leo e o Leo tipo assim o Jay's consegue acreditar que o Leo eles escolhem acreditar que o Leo fez alguma forma de sobreviver ele ficou contando historinhas do Leo a noite inteira e tipo assim a Piper tem um sentimento que talvez o Leo esteja lá em algum lugar em outro lugar e agora vamos pro capítulo desse filho da mãe porque ó Leo está escrito Leo aqui como que vai ser o capítulo dele se ele está morto basta meu favor do vídeo ai vamos lá filho da mãe não não consigo ficar puta com você o Leo ele morreu e voltou à vida graças a um judinha do feusto que o Leo ele não todo mundo estava como a Piper falou tipo o Leo estava sozinho ele não estava sozinho ele estava com o feusto então ele não estava sozinho e onde é que ele chegou ele chegou da ordinha ele chegou lá na bodega onde a Clarison vive ele chegou lá ele chegou lá junto com o feusto ele chegou lá e fez obviamente uma entrada heróica né caindo na água como sempre esse é o Leo né caindo e a Clarison lá tipo assim sentadinha esperando ele tipo assim ou finalmente atrasado querido e o Leo desculpa seu shiny raio de sol e já temos beijo desses dois e a Clarison reclamando como é que você conseguiu que o Leo conseguiu arruinar a roupa dela que teoricamente não era para arruinar as roupas que ela fez para ele mas também você fala Leo Verdes e o Leo tipo assim já todo medicadorinho e ele fala é sou eu eu sei que é vazado da ilha você vem ele fala isso dois sermentes da Clarison tipo assim aparecem todas as árvores que são invisíveis mas tipo assim trazem as bagagens dela tipo de outro lado a bagagem dela e ela tipo o que faz pensar que eu quero sair daqui tão rápido pode ter alguma resposta concreta do que vai acontecer não a Clarison não mesmo sabe se ela saindo da ilha ela vai ir continuar imortal eu não tenho nem ideia eu eu não tenho nem ideia para onde vão mas elas vão eles embarcam como desconhecido e aí eles terminam o livro e vamos para as considerações finais desse livro então agora está no momento de dar nota para esse livro cinco estrelas obviamente eu amo eu amo Heróis do Olimpo é uma das minhas tipo eu acho que tipo assim eu gosto até mais de Heróis do Olimpo do que os Olimpianos eu gosto muito de Heróis do Olimpo eu amo os personagens de Heróis do Olimpo mas o primeiro que eu falo desse livro aqui no geral vai ficar com cinco estrelas só que eu achei que tipo assim foi muito rápido esse livro aqui é cinco estrelas eu amei eu gostei bastante só que para a minha opinião ele foi muito rápido para o último livro tipo tudo aconteceu muito rápido tipo não tivemos muitas cenas de ações como a gente teve em O Último Olimpiano tipo o final O Último Olimpiano o último livro lá de Os Olimpianos tipo teve muita ação teve muita guerra a gente já começa o livro com cheio de ação e nesse livro aqui não a gente tipo assim tem algumas cenas de ações mas não é tantas tipo foram muito poucas na minha opinião o que a Gaia foi que acabaram com a Gaia para mim foi meio tosca tipo assim foi muito fácil para mim na minha opinião foi muito fácil eu queria ver era Hazel Frank Leo Percy Jason todo mundo quase morrendo para matar a Gaia tipo assim todo mundo quase morrendo tipo assim para mim o Rick poderia ter explorado muito mais aquele negócio tipo assim de alguém para morrer do set fazer um sei lá várias cenas de quase morte para todo mundo nesse livro a gente só teve a narração da Rena do Nico da Piper do Leo e do Jason a gente só teve essas cinco narrações teria sido mais legal se o Rick tipo assim tivesse feito os todos os set narrar ainda mais que é o último livro eu achei mais legal se tivesse a narração de todo mundo obviamente ia ficar tipo assim ele poderia deixar sem padrão mesmo mas eu preferia a narração se tivesse a narração de todos os set ainda mais que é o último livro então basicamente foi bom o livro foi bom no geral mas eu acho que tipo assim não foi o melhor final o Rick poderia ter feito um final mais legal e eu achei também a história da Rena muito mal explorada do treinador também eu acho que eu deveria ter sido muito mais explorada essas histórias não foi explorada como deveria fico feliz com o Solange eu fico pra você que não sabe que é novo no fandom Solange é o chip do Nico e do Will onde que veio Solange eu demorei pra aprender isso de um dia que a gente vê o nome Solange mas o nome Solange a gente veio de Diângelo e Solace são os sobrenomes dos dois personagens Nico Diângelo e Will Solace e a gente juntou os dois sobrenomes e deu Solange então gente tipo assim mas eu considero esse final esse livro é muito é muito rápido pra um último livro eu acho que tipo assim foi muito rápido e fez muita coisa tipo assim muito coisa tipo assim não deu pra dar um desenvolvimento tipo assim não deu pra não foi tipo não teve tanto bem desenvolvimento eu achei que esse livro foi um pouquinho mal desenvolvido até dava até pra ter explorado mais as cenas cenas e foi muito paz e amor pra uma guerra gente muito paz e amor e a guerra contra a batalha contra a Gaia eu acho que deveria tipo assim ter tido muito mais stand muito mais mais problema tipo assim muito mais dificuldade eu achei que tipo isso não foi tão complicado pra acabar com a Gaia do Léo indo com a cara do seu traze desconhecido eu gostei de Calypso e Léo apenas em Heróis do Olimpo em A Provação de Apolo é outros 500 tá eu gostei deles em Heróis do Olimpo até só aquelas duas pedraszinhas lá que a gente conhece de A Casa de Edson que eu já expliquei eu não gosto aquelas duas frases mas fora isso eu gostei deles em Heróis do Olimpo então eu gostei do final só que não gostei gostei eu não amei o final e pra mim foi muito mano eu não acredito que eu tô achando ruim um livro sem muito paz e amor eu não acredito que eu tô achando ruim um livro não ter guerra direito mas é né gente eu queria ter tido mais guerra mais ação eu não lembrava que o livro era tão paz e amor assim sabe tipo na minha opinião esse livro não aconteceu tanta coisa tipo aconteceu muita coisa mas não aconteceu nada ao meu tempo na minha opinião sim eu gostei 5 estrelas não foi favoritado incrível que pareça maior parte dos livros gerais do livro foram favoritados mas esse aqui não foi a única coisa que eu amei é alguém amei condicionamente o livro foi Nico Will tô zoando Nico Will amizade do Nico com a Renna e o treinador o treinador e a Clarice a Clarice sendo a madrinha da criança gente maravilhosa e o Jason o Jason dando um abraço no Nico eu achei que ele mais fofo e é isso gente e aqui finalizamos o vlog de leituras da minha incrível releitura de Elas do Olimpo acabei a releitura total de todos os livros em todos os livros de novo e é né tô sentindo um vazio no meu coração é sério gente tá eu tô me sentindo meio mal eu não gostei de ter acabado não mas acabei todos os livros eu gostei de fazer as sagazinhas aqui no canal de ler todos os livros de Elas do Olimpo vocês querem que eu faça isso com outros livros tipo fazendo umas releituras aqui eu é já tem alguns vlogs aqui de leitura aqui em andamento que eu tô olhando os instrumentos mortais que eu tô relendo a Ria Vermelha que vai ter continuação desse vlog que foi o primeiro vlog do canal vai ter continuação tá eu prometo que ele tava até o final do ano e aí vem mais alguns vlogs eu falando de algum livro de Percy Jackson específico comenta aqui embaixo que eu tô sempre disposta a fazer a releitura de algum livro de Percy Jackson tá se vocês querem algum vídeo referente ao Percy Jackson aqui no canal comenta aqui embaixo que eu vou amar fazer eu amo fazer vídeo de Percy Jackson e provavelmente um dos próximos vídeos aqui no canal vai ser ranqueando todos os livros de não de Percy Jackson a gente imagina ranquear todos os livros de Percy Jackson os 36 livros do universo do Mickey Gordon misericórdia vai ter ranqueando todos os livros de heróis do Olimpo de qualquer forma gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa seu like aqui embaixo se inscreva no canal ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo e me siga nas minhas redes sociais que eu tô aparecendo aqui na tela ainda mais se você gosta de Percy Jackson que tem post diariamente lá normalmente lá pelas 4 horas da tarde todo dia espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo tchau